Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. Uma triste notícia acaba de ser confirmada e ganha cada vez mais destaque nos principais portais da internet. Infelizmente o assunto envolve o triste falecimento da cantora Marília Mendonça e sua família sofre muito com tamanha crueldade. E já vamos te contar tudo o que tá acontecendo. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever aqui no canal, deixe seu like, seu comentário. Isso é muito importante para nosso trabalho e somos gratos de coração. Gente, lamentável. Essa é a palavra que define essa situação terrível que a família da querida cantora Marília Mendonça está vivendo. Sabemos que a perda da cantora foi um momento de extrema dor para todo o Brasil, mas para a família, é uma dor que ultrapassa o nosso potencial de entendimento. A trágica tarde que marcou o falecimento da cantora voltou a ser notícia nestas últimas horas, em razão do vazamento de elementos importantes contidos no inquérito policial que investiga a morte da artista. Sem considerar qualquer sofrimento, banalizando qualquer respeito à memória da cantora, desrespeitando a imensa dor da família, de sua mãe e de seu querido filhinho Léo. Alguém criminossamente divulgou fotos do corpo de Marília após o acidente aéreo que vitimou a cantora. Gente, sem palavras para isso. É uma falta de respeito tamanha que não cabe nem em palavras o repúdio a tal ato. Como pode tanta falta de sensibilidade? Tanta falta de respeito? Tanta falta de amor? A família, a mãe, o filho da cantora, lutam para viver cada dia ressignificando cada momento sem a presença de Marília, para uma pessoa sem escrúpulos fazer isso? E o que dizer de quem compartilha? Pelo amor de Deus, gente! Coloquemos a mão na consciência. É muito triste. Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, preferiu não se pronunciar sobre o caso, apenas fez um pedido aos absurdos que estão sendo divulgados. Tenham respeito e empatia e que entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem. O advogado da família Robson Cunha também se mostrou indignado com a situação. É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa. O profissional seguiu dizendo que se esforçou muito para que um cenário como esse acontecesse e responsabilizou o poder público. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados. Informo ainda que aqueles que divulgam e continuam a repassar esse tipo de conteúdo estão incorrendo também em crime e podem ser responsabilizados judicialmente. Gente sem palavras. Lamentamos profundamente que tudo isso esteja sendo revivido pela família. Enviamos todo o nosso amor e carinho a todos e repudiamos completamente essa situação.